O programa a seguir é livre para todos os públicos. Nosso programa está começando e a gente já vai começar com um assunto que interessa muitas mulheres, sejam aquelas que têm um planejamento de ter filho logo ali ou aquelas que ainda deixam um pouquinho para depois, mas sempre quando bate aquele assunto de gravidez, de filho, surgem inúmeras dúvidas, independente se você tem aquele desejo forte de ser mamãe agora ou depois, com certeza tem muitos medos e muitos tabus que a gente precisa quebrar e por isso a gente convidou hoje a Maraíza, que é enfermeira obstetra e eu fiquei muito feliz de saber porque eu não conhecia essa nova vertente e de saber que tem uma profissional tão qualificada, Maraíza já contou para a gente qual foi todo o percurso dela até chegar aqui, ela veio do Rio, está em Nova Friburgo e vai dividir um pouquinho com a gente desse seu novo legado aqui na cidade, de trazer conhecimento para as mulheres, então antes de qualquer coisa, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite de vir aqui e deixo abertas as nossas portas para você conversar com várias mulheres em casa que deve ter muita dúvida, você deve encontrar muitas mulheres assim, né? Com certeza, eu que agradeço a oportunidade, não só de poder falar sobre essa temática, mas como também de informar sobre a existência da minha categoria e aí, muito obrigada. Maraíza, você não está sozinha nessa, né? Você estava me contando que você tem um projeto todo voltado para ajudar as mulheres aqui em Friburgo junto com outras médicas e eu queria que você contasse um pouquinho para o pessoal em casa como que funciona isso, o seu trabalho anda junto com a médica que vai fazer ali o pré-natal e a gente sabe que as mulheres, principalmente friburguense, ainda estão acostumadas a fazer só o pré-natal, né? Quando conseguem fazer direito todo o acompanhamento, onde que entra o trabalho aí da enfermeira obstetra nesse conjunto e o que é que você tem de proposta para trazer para a gente aqui, para as mulheres da cidade? Então, o meu trabalho nessa assistência multiprofissional junto à equipe médica obstétrica é de educação em saúde e de preparo para a vivência do parto e para a maternidade e paternidade ativa. Incluir também o companheiro, né? Ou a pessoa que vai estar presente com essa mulher no momento do parto, nessas consultas, é extremamente importante. Nós desenvolvemos um protocolo de assistência para fazer esse preparo mediante a nossa vivência em sala de parto, né? E aí, tendo contato com diversos públicos, né? Que têm várias mentalidades. Aquela mulher que chega e acha que... Antes eu trabalhava apenas no público. Aquela mulher que chega e acha que está sendo forçada a ter o parto normal porque está no público. Aquela mulher que quer muito o parto normal e aí, na presença de uma intercorrência, é necessário realizar a cesárea e ela se vê muito frustrada, né? Ela não tem também um preparo para se acontece algo diferente. E para aquela mulher que... Muitas mulheres que querem muito e querem se preparar, é possível ter esse preparo, né? Não só emocional, como da parte da fisiologia mesmo do parto. Como preparar para algum... Estimular a produção de alguns hormônios, né? No final, para estimular, por exemplo, a produção de prolactina... De prostaglandina, desculpa. No preparo do colo, né? Orientar a mulher que... Quais são os hormônios que fazem parte do processo de parto. Então, da importância de estimular o sistema límbico, né? Para que sejam produzidos esses hormônios. E que ela tenha um trabalho de parto de forma mais fisiológica, né? E não sendo necessário utilizar hormônios exógenos, né? Que é artificiais. E eu utilizo também técnicas do Spinning Babies. Não sei se vocês já ouviram falar. É uma técnica que foi desenvolvida em 2000. Aham. Numa enfermeira obstetra americana, a Gayle. E ela ensina alguns exercícios que são realizados ao decorrer da gestação. Que visam o melhor posicionamento do bebê dentro do útero. Olha que bacana. E isso favorece também durante o parto. Que uma mulher que chega e entra em trabalho de parto com o colo favorável. E o bebê bem posicionado. Ela tem o menor tempo da fase ativa, né? Então, ela tende a ter uma experiência muito mais positiva de parto. Porque a progressão fisiológica, né? A evolução do parto sem ter necessidade da nossa intervenção. Sim. Acontece de fato. Então, o maior objetivo, claro, é uma assistência segura, né? Um parto saudável, né? Para a mãe e para o bebê. E uma experiência positiva para essa família. Que o parto, ele... A gestação e o parto são considerados fenômenos fisiológicos, né? Então, o nosso papel, quando é uma gestação de risco habitual, é um papel de vigília, né? Nós vamos preparar os dois indivíduos para essa vivência, né? E estamos ali, a todo tempo, acompanhando para, na presença de alguma intercorrência, poder intervir. Mas o que os estudos mostram para a gente é que a maioria das vezes não é necessário, né? É interessante que quando você fala, eu percebo que é muito de conhecimento, né? É... das mulheres terem o conhecimento do que pode acontecer, do que não pode. Eu tenho amigas que tiveram parto normal porque escolheram isso. E durante toda a gestação se prepararam de alguma forma. E tem algumas que queriam o parto normal e na hora não tiveram como. E eu percebi que muitas vezes elas se sentiam frustradas. Porque a gente está entrando numa cultura de que, para você ser mulher, você tem que fazer o parto normal. E aquilo é o amor do seu filho. Mas pelo que você fala, não necessariamente uma cesárea, se for necessário, te deixa menos mãe. E não necessariamente, se você não tiver todo um preparo, vai chegar na hora e você vai estar pronta para ter um parto normal só porque você é mulher. Porque tem uma cultura dessa, né? Não, você é mulher, você sempre teve parto normal, as avós, então hoje em dia você não precisa fazer nada que você vai ter. É, mas não tem como a gente comparar, né? A mulher moderna que passa a maior parte do dia sentada, às vezes, né? Que dirige, sobrecarrega, tensiona alguns ligamentos, que sustenta o útero, por exemplo, né? E comparada com a geração das nossas avós, não vou falar nem das nossas mães. Eu tenho 32 anos, é a geração da minha mãe e a maioria dos meus tis, todos os meus primos tiveram cesárea, né? Mas das minhas avós foram parte normal. E assim, é diferente, né? Os hábitos de vida dessas duas gerações, né? É preciso, sim, um preparo, né? Até emocional, né? E as mulheres que, os estudos mostram que as mulheres que têm esse acompanhamento, que entendem como que funcionam as alterações, né? Tanto anatômicas como fisiológicas, né? Do processo de gestar e parir, né? Entende que é preciso a liberação de alguns hormônios, que é preciso a adaptação do bebê na pelve. E que se aquilo não acontece, né? Ou na presença de alguma intercorrência, porque eu também falo sobre as intercorrências, que são indicações sem discussão para a cesárea, né? A cesárea não é uma inimiga, ela salva vidas, né? É possível também fazer uma cesárea olhando o indivíduo, né? Como indivíduo e não como mais um procedimento, né? E com boa vontade, é possível fazer daquele momento também uma celebração da vida, um momento especial para a mãe e para o pai. Como medidas simples, como por exemplo, apagar a luz, deixar só o foco aceso, botar uma música que os pais gostem, né? Nasceu o bebê estando bem, coloca no colo da mãe, né? Ou, não, não, não está bem, a pediatra leva, faz os cuidados, depois melhorou, recuperou, volta, não acabou a cirurgia, volta pro colo da mãe. Tem um pouco de olhar humano, né? Proporciona o contato pele a pele, né? Deixar esse bebê sugar na primeira hora de vida, mediante liberação do pediatra, né? Agora, estando tudo bem, o bebê nasceu chorando, proporciona então o pai e a mãe cortar o cordão, né? Que pra eles é uma coisa tão emocionante, eles ficam tão felizes, é uma simbologia, né? Importante. Então, o que falta um pouco também, às vezes, é esse olhar. Esse carinho, né? E essa boa vontade, né? No SUS, que é muito movimentado, a gente consegue fazer, né? No particular, então, também é possível. Só que tem que ser uma ação de todos, né? Da equipe, da parte de enfermagem, da parte obstétrica, pediatra, anestesista, né? E é legal que você falou que esse é um projeto que você inclui outras médicas, né? Então, já está todo mundo ali com aquela visão. Então, pra quem está em casa e está fazendo um planejamento, né? De engravidar, ou que ainda está no início e não tem uma médica, você faz aqui em Friburgo junto com a doutora Ana Carolina. Vocês trabalham em conjunto, né? Isso. E aí, as pessoas podem entrar em contato pra saber um pouco mais. Mas eu também quero saber de você, no caso de quem já está ali grávida, né? Já tem alguém que acompanha um pré-natal, ou então acabou de ganhar neném. Não pode ficar sem os seus serviços, que você fala com tanto carinho, que ela é tão calminha, falando que dá vontade até de engravidar, pra poder fazer o acompanhamento com você. Então, eu quero que você explique pro pessoal em casa. Então, eu vou pedir pra vocês continuarem acompanhando a gente, que a gente vai pro intervalinho comercial. E aí, na volta, eu quero que você fale um pouquinho disso, do acompanhamento, da amamentação, dessa coisa do pai e da mãe, porque eu tenho certeza que tem muita gente que já passou da fase, que não conseguiu fazer o pré-natal com todo esse acompanhamento, mas quer também ter esse acompanhamento pós-parto. E aí, vocês não precisam ficar desesperadas, que a Maraísa também pode atender vocês. Então, fica com a gente, que depois de intervalo comercial, a gente volta com um pouquinho mais desse assunto. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. A Projetar Imóveis Planejados está há sete anos atuando com responsabilidade e respeito, junto a nossos amigos clientes. Um laço que aumenta a cada dia. Venha você também fazer parte deste laço de confiança, onde seus sonhos não têm medidas. Projetos personalizados totalmente sob medida. 100% MDF. São mais de 700 cores em laca e uma grande variedade em cores amadeiradas. Agende uma visita sem compromisso pelo telefone 25219943. Saúde é essencial para a nossa qualidade de vida. E a CLINF Terapias Avançadas torna isso possível. Um espaço referência em qualidade com equipamentos de alta performance no tratamento da dor e na terapia regenerativa. Termografia, fotobiomodulação, magnetoterapia e a terapia por ondas de choque extracorpórea. O mais moderno e eficaz tratamento das lesões muscoesqueléticas e na dor crônica. Além de atendimento humanizado com profissionais especializados em reabilitação, RPG e pilates. CLINF Terapias Avançadas. Sua saúde é essencial para nós. No Friburgo Shopping tem moda feminina, masculina, juvenil e infantil, decoração, entretenimento, restaurantes, estacionamento, telefonias e muito mais. Friburgo Shopping, as melhores marcas, as mais bonitas lojas. No Friburgo Shopping tem moda feminina, masculina, juvenil e infantil, decoração, entretenimento, restaurantes, estacionamento, telefonias e muito mais. Friburgo Shopping, as melhores marcas, as mais bonitas lojas. Nós voltamos e eu tava aqui num super papo animado. Já falei que assim... Não vou nem falar isso lá em casa, né? Porque dá... Você até anima ter filho, aí o marido já começa a animar também. Mas é muito bom quando a gente consegue conversar com um profissional de qualquer área, que te passe uma segurança e que te passe a confiança daquilo que você tá fazendo. E aí quando a gente fala em confiança, eu acredito que a maioria das mulheres, principalmente no primeiro parto, é... A maior... O maior medo deve ser a hora que a bolsa estoura, a hora que chega de ir pro hospital, né? E você tava me contando que dentro desse projeto que você faz junto com a Ana Carolina, quando isso acontece, quando tá ali perto da hora, né? É perto da hora que eu falo, né? Você faz um acompanhamento na casa da pessoa, você... Isso, isso. Como que funciona? É pra ela não ficar tanto tempo no hospital, naquela espera? É... Os estudos mostram que quando a mulher chega na fase latente, que é quando ela não tá naquela progressão, né, ritmada da evolução mesmo do trabalho de parto, que é a fase ativa, ela fica mais propensa a intervenções desnecessárias, né? É... Mas aí ficar em casa é a insegurança de não ter assistência, né? É... E qual que é o meu trabalho nesse ponto, nesse contexto? É... Sentiu... Começou a sentir contrações regulares, né? É... Nesse preparo também a gente fala sobre as fases do trabalho de parto. É... Eles ficam conscientes, cientes, né? Do que... É... Será em sintomas de emergência, que deve ficar dialético, que é considerado normal. É... Na presenção de contrações, que ela sente alguma cólica, ou perde tampão mucoso, ou a bolsa rompe, é... Ela avisa, me aciona, é... Aciona a... Avisa Carol também, e eu vou até a casa da paciente, é... É... E examino ela, é... É... Eu toco, eu escuto o bebê, fico por algumas horas, às vezes, se realmente tá em trabalho de parto. E sendo em trabalho de parto, é... Eu permaneço com ela. É... A gente começa a fazer alguns exercícios do Spring Babes, algum... A... O apoio, né? E o suporte emocional também, pra... Pra esse momento. E... Proporcionar um ambiente mais acolhedor e tranquilo, pra que estimule a produção dos hormônios, né? É... E aí eu utilizo o protocolo do Ministério da Saúde, escutando, é... A gente toca de duas em duas horas, o quanto for necessário. É... E quando eu vejo que tá tendo uma... Uma progressão, né? É... Regular da... Do trabalho de parto, quando ela tá realmente na fase ativa, é... Com sete, oito centímetros, aí nós... Nós vamos pro... Pro hospital. Ela vai pro hospital, de fato, quando já tá ali perto da hora de... De ganhar. De nascer. E isso. Então, eu quero te agradecer mais uma vez por ter vindo aqui e dividir esse conhecimento com a gente. Que a gente possa ter atingido mulheres em casa, que às vezes vai mudar um pouquinho o olhar, né? E se olhar... Olhar pra maternidade com um olhar diferente. A gente vai deixar o seu contato. Então, a gente tá deixando aqui o contato da Maraísa. Quem quiser tirar mais dúvidas, conversar um pouquinho mais. E te agradecer também por você ter vindo pra Friburgo e trazer esse trabalho tão bonito. Te desejar boa sorte. E que você tenha sempre as portas abertas aqui com a gente. Muito obrigada. Obrigada. Vou voltar a trazer mais um pouco do seu trabalho e convidar vocês em casa a irem conhecer a Maraísa. Se você, às vezes, tá aí nesse processo que quero engravidar ou tô no início, porque já não começar a se preparar. Porque diante de tudo que ela me falou hoje, eu vi que a gente falta um pouquinho de olhar humano e também de conhecimento. Quanta coisa que ela falou que a gente não sabia, né? Então, fica aqui esse recado pra vocês. E eu convido vocês a continuarem com a gente, que depois do intervalo o Programa Divas continua com muito conteúdo e você não vai se arrepender de continuar aqui. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom. Agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br A sua notícia na internet. Saúde e amor é tudo o que a gente precisa. E tratar do que nos faz feliz é uma coisa muito séria. Por isso, temos compromisso total com a procedência de nossos medicamentos. Uma linha completa de artigos de perfumaria com precinho de família. Porque queremos fazer parte da sua. A entrega fica por nossa conta. Farmácia Isa Farma. A sua farmácia no Cônego. Preço bom só no Varejão da Construção. Sua melhor opção na hora de construir ou reformar com preços imperdíveis. A maior variedade de piso extra da região. Material para pintura em geral. Além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa como você sempre sonhou. Facilidade no pagamento. Entrega rápida em toda a região. Não perca tempo e venha correndo para o Varejão da Construção. Preço bom. Estamos de volta. Eu falei para você que valia a pena ficar aí o programa. Porque eu estou com uma convidada mais que especial. Porque além dela ser uma super influenciadora que todo mundo já conhece. Que dá altas dicas. Que está lançando várias coleções de sucesso. Essa é a minha amiga pessoal. Que eu tenho muito orgulho de bater no peito e falar. Porque foi assim... Afinidade à primeira vista, né? Foi totalmente. A Flávia. Eu conheci a Flávia por acaso. Muito por acaso. E assim, na mesma noite eu conheci a Flávia. No final da noite já apareciam as amigas de infância. É engraçado que quem conhece a gente fala. Não, eu achava que você se conhecia há muito tempo. Há muito tempo, né? Mas é uma sintonia enorme mesmo, né? E eu conheci a Tamara na época do Blogueirinha. Exatamente. Porque eu conhecia muito a Pia. Já tinha uma amizade com o Pia. Relacionamento dela ser cliente no salão. E aí veio a Tamara junto. Que talvez se não fosse o Blogueirinha na época. A gente não tinha se encontrado. Pois é. A Flávia eu conheci no meu primeiro evento de influenciadoras digitais. Eu e a Pia tínhamos feito Blogueirinha muito pouco tempo. Tinha semanas. A gente não sabia nem como é que funcionava tudo isso. E a Pia não pôde ir nesse evento comigo. E ela falou assim... Não, mas a Flávia Dalt vai estar lá. E ela vai te apresentar as pessoas. E assim foi. E aí eu e a Flávia ficamos assim... Quase gêmeas. Verdade. Para quem não sabe. O programa Divas eu comecei em fevereiro de 2018. Então a gente tem um pouco mais de um ano aí. Eu estava muitíssimo nervosa. Porque nunca tinha apresentado nenhum programa. Caí de paraquedas. E veio uma pauta para falar sobre a vida de influencer digital. E aí em março eu gravei praticamente a minha terceira matéria. Com a Tamara que ainda era do Blogueirinha. E eu queria saber o que mudou em um ano e meio. Mais ou menos. Para você nesse mundo digital. A gente sabe que agora não é mais Blogueirinha. Que agora é Tamara Castro. A sua marca, né? Seu nome. E de lá para cá. O que mudou para você assim? Tudo. Na verdade, eu comecei assim com fevereiro digital. Muito por acaso. Às vezes várias meninas me perguntam. Ai, como é que eu começo? Eu não sei dizer como começa. Porque para mim, quando eu e a Pia fizemos o Blogueirinha. Foi uma pura diversão. Pura brincadeira. E em três meses de Blogueirinha a gente já tinha mais de 5 mil seguidores. Eu acho que as pessoas se identificaram ali comigo e com a Pia. Era a questão da vida real mesmo. Da gente brincar que Blogueirinha da Depressão não tinha nada a ver com o nome doença da depressão. Na verdade, era uma sátira a vida perfeita que as grandes blogueiras mundiais pregam. Sim. Que comer alface é muito fácil. Que meu corpinho é assim porque eu como frutinhas e legumes. Mas aí esconde que já tirou uma costela. Já fez lipo disso, lipo daquilo. Então, era meio que uma sátira. A Pia acabou saindo do Blogueirinha. Que era Blogueirinha. Eu puxei para Blogueirinha. E com o tempo cresceu tanto. E aí vieram coleções para eu assinar e tudo mais. E não tinha mais sentido ficar com Blogueirinha na Depressão. O meu nome já estava muito forte assim dentro do estudo de marketing que a gente fez. E aí passa para a Tamara Castro Blog. Olha só. Eu vejo, Tamara, de que daquela época para cá até os próprios empresários da cidade, as marcas, começaram a entender melhor esse trabalho. E é um trabalho. Quando alguém pergunta para mim, esse como eu pergunto a você, o que que eu faço? A primeira coisa que você tem que entender é que é um trabalho. Você tem que ter uma rotina. E a Tamara é meu exemplo disso. Porque assim, ela tem agenda e ela marca horário. Acho que isso que te traz tanto sucesso também. Na verdade, eu sou jornalista com especialização em marketing. Eu tenho meu trabalho. Eu trabalho há dez anos no mesmo local, como coordenadora de comunicação. E o Blogueirinha tinha virado um trabalho, que agora a Tamara Castro Blog, é um trabalho ainda maior. Então assim, durante o meu horário de trabalho mesmo, eu acabo não conseguindo fazer nada do Instagram. E eu faço coisas do Instagram no meu horário de almoço, antes de entrar no trabalho. Depois das seis, que é o horário que eu saio do meu trabalho. As pessoas, às vezes, não conseguem ter muita noção disso. Porque normalmente eu gravo vários conteúdos e vou colocando aos poucos. Então parece que a minha vida ali é só no Instagram. Só. Mas não, só que não. Tem muito mais coisa envolvida aí. E eu acho que criar conteúdo também é trabalhoso, né? Sim. Porque, na verdade, por mais que a gente trabalhe com algumas marcas, dê dicas. Eu, por exemplo, tenho um perfil no meu Instagram, que é falar sobre empoderamento feminino. Sobre a quebra do padrão comercial de beleza. Então eu escrevo muito sobre isso. Pesquiso sobre isso. Tento trazer dados sobre isso. Eu faço questão de não deixar de responder nenhum direct. Passar 24 horas sem responder nenhum direct. E, às vezes, eu olho. Tem mais de 50, 60 directs em um dia. E eu tenho essa questão de responder, dar toda atenção, conversar com a seguidora. Eu acho que isso que vai fazendo o laço com elas, sabe? Porque é uma troca, né? Exatamente. Não é uma monóloga. Seu trabalho não existiria se não tivesse seguidoras. De jeito nenhum. E eu adoro fazer isso. Às vezes, não dá para ser na dinâmica que, às vezes, elas ficam na expectativa de ser. Mas eu gosto de responder para poder dar atenção e não ser só uma resposta automática. Ser um diálogo mesmo. E acabei ficando amiga de várias seguidoras. Quando a gente fala de trabalho, é porque, às vezes, a pessoa, como você falou, né? Às vezes, faço na hora do almoço ou faço depois do serviço. Mas, não necessariamente, isso é uma coisa sem compromisso. Pelo contrário. Pelo contrário. Você tem um compromisso, tanto de estar passando o conteúdo e de passar aquele conteúdo com todo um discurso por trás. Uma vertente de você ajudar, de você empoderar. E, também, na seriedade de saber que você está influenciando quantas mulheres. Exatamente. Na verdade, eu tenho uma agenda de atendimento. Eu falo que não existe uma receita de bolo, ainda mais que a minha formação é em marketing. Então, eu gosto de conversar com as empresas. Entender a necessidade das empresas. Ver se a empresa tem um perfil do que eu acredito. Porque, às vezes, uma marca me procura e não tem nada a ver comigo. E, aí, eu não vou fazer. Porque eu tenho as minhas questões pessoais, a minha forma de ver o mundo. E nada vai passar por cima disso. Então, tudo que eu falo no meu Instagram, realmente, eu uso, eu experimento. Eu falo a verdade exatamente por isso. Porque não é só um public post ali. É tudo o que eu acredito para passar pelas seguidoras. E, aí, que você vai fazendo a credibilidade com as pessoas, né, Flávia? Porque as pessoas sentem a sua verdade, né? A gente que está do outro lado sente a sua verdade, como você está falando. Agora, como é para a Tamara pessoa ver tanto sucesso? A gente já passou por duas coleções aí, né? Tivemos a primeira coleção de bijuteria, que você teve todo um conceito pensado por trás. Estava até com uma peça. Mas tive que tirar por causa do microfone, né? Estou. É... Mostrando que é muito mais do que você usar um acessório. Você pensou em cada detalhe. Eu lembro da Choker, né? Exatamente. Que tinha para alongar e do cinto. Como que é, Tamara, a pessoa se ver representada numa coleção? O que você colocou as suas necessidades ali? Na verdade, sim. Se alguns anos atrás, ou até nesse ano mesmo, ele falasse assim, você vai lançar uma coleção com o seu nome. Eu ia fazer piada disso e ia achar uma pessoa de louca. Então, os anéis eram todos ajustáveis. Porque também não existe, gente, padrão de dedo. Uma mulher magra pode ter o dedo mais gordinho. A mulher mais gordinha pode ter o dedo magro. E aí, eu queria que a mulher escolhesse o anel que ela quisesse e pudesse usar. E ousar por aí. E isso também faz parte de empoderamento. Isso também faz parte do feminismo que eu tanto prego. Por que não militar no feminismo? Sim. Demonstrando que é a moda que tem que nos servir. E não a gente tem que servir a moda. Não tem nada mais fora de moda do que a gente ter que se encaixar num padrão comercial de beleza e se encaixar em algum padrão. Pelo contrário. Acho que a gente está na vida para quebrar paradigmas e quebrar os padrões. E você trouxe isso com muito sucesso a ponto de ter aí uma marca de roupa fitness. E quem diria que você lá atrás, quando iniciou mostrando toda a sua rotina de academia, e imaginar que você ia trazer isso assim, né? Junto com a Core Fit, uma coleção toda pensada. E eu já falei para ela que ela está vestindo a coleção, gente. Estou toda de coleção. E essa calça é linda porque é mais uma coisa que você pensou, né? O fato de você não precisar só na academia. Na verdade, a coleção da Core Fit, ela só aconteceu porque a Core Fit confiou mais no meu potencial do que eu mesma, sabe? E diferente da coleção da Empoderse, a coleção da Core Fit eu participei de todo o processo de desenho, de modelagem. Para vocês terem noção, o G da coleção foi todo moldado no meu corpo mesmo, né? A Core Fit teve todo esse cuidado, a equipe da Core Fit foi brilhante. Eu escolhi cada detalhe, cada tecido junto com a equipe da Core Fit. E a gente quis trazer uma coleção versátil, como é o exemplo dessa calça flex que você está falando, que você pode usar de tênis, pode usar no dia a dia e pode usar numa noitada. Por que não? Inclusive, já usei numa noitada. No lançamento da coleção, eu estava com uma calça como essa, só que de outra cor. A gente quis também trazer versatilidade, mas com conforto, então as calças são mais altas, não ficam marcando aquela gordurinha. Todos os tops têm uma sustentação totalmente diferenciada, porque às vezes a mulher mais gordinha se sente insegura de malhar com um top que não segura direito. A coleção é para todas as mulheres mesmo, porque é do P ao XG. Então, a mesma mulher que veste o 34, 36 vai vestir a mesma peça que a mulher vai vestir no 52, né? Então, a coleção está muito linda, estou muito orgulhosa de todo o resultado. E a gente pensou em todo detalhe mesmo, com tecidos com tecnologia, com proteção solar, com emana para ajudar na redução de líquido, com blusas que ajudam no controle da temperatura do corpo para que a mulher não fique molhada ao suar, né? Então, por que não uma roupa de academia para ir à academia? Se a mulher quiser caminhar, ela caminha. Se a mulher quiser brincar com os filhos confortáveis, ela vai brincar. E se quiser sair à noite e trabalhar com uma roupa fitness, por que não? Permita-se, né? Eu sou suspeita para falar, porque eu acompanhei o trabalho por trás, porque dá muito trabalho, né? Muito. São meses de trabalho, né? Na verdade, a Flávia foi uma das primeiras pessoas que soube da coleção muito antes de se tornar pública. A Flávia já tinha acesso até às fotos antes de todo mundo e tal. Então, a Flávia participou bem desse processo. Uma coleção dá muito trabalho. Eu e a Quality ficamos envolvidos mais de três meses nesse processo todo. E a gente pensou em todos os detalhes mesmo. O lançamento foi incrível. E só foi possível porque 33 empresas confiaram no meu nome para fazer esse evento. E eu estou muito realizada, muito feliz. E já vou dar um spoiler, pode? Vem novidade por aí. Vem uma nova coleção por aí. Olha só, gente. Ainda esse ano. Ninguém segura essa mulher, mas olha. Ainda esse ano. Mas ainda não vou contar mais detalhes. Mas já desenhei as peças, já escolhi os tecidos. Quer dizer, uma coleção já meio que atravessou a outra. Ela não vai contar para vocês. Não vou contar. Porque se ela não contar para mim por trás... Da Flávia eu vou contar. Mas aí depois eu venho aqui no Divas e conto todos os detalhes dessa nova coleção. É muito gratificante para mim estar te recebendo aqui de novo. Porque a gente que trabalha com isso também trabalha ali na internet. A gente sabe que é muito difícil você conseguir agradar quem está te assistindo. E você ter que ter um compromisso com as empresas. E com certeza a sua coleção, a primeira, a segunda e a terceira também vai ser sucesso. Só porque você coloca todo o coração. Coloco mesmo. Porque você faz com cada detalhezinho, gente. Pensar no tipo de tecido, no tamanho da blusa um pouquinho atrás. É por isso que faz muito sucesso. E aí, para a gente finalizar assim com chave de ouro. Aonde que as pessoas encontram as peças para poder comprar? Então, as peças estão sendo vendidas para o Brasil inteiro. Já tem encomendas inclusive fora do estado do Rio. Olha que chique, né? Curitiba está bombando, viu? Nossa! E aí é no site da CoreFit. Só entrar lá no site da CoreFit. É corefit.com.br No Instagram também. Inclusive em Friburro eles entregam por motoboy para facilitar e tudo mais. E mandam para o Brasil inteiro por Cpex. Então, super facinho. E mais uma coisa. A CoreFit é Friburguense, né? 100% Friburguense. É uma coisa que eu sempre prego. De a gente valorizar o que é aqui da cidade. E claro, valorizar o trabalho de quem divide tanto conteúdo com a gente. Quem incentiva tantas mulheres. Muito obrigada. Estou muito feliz e muito realizada com essa coleção. Quero agradecer mais uma vez. Quero voltar no Divos para contar da próxima coleção. Que também é pensada de forma especial para cada detalhe. Para todas as mulheres. Para mulheres reais mesmo. Então, na próxima vez a gente vai fazer antes da coleção essa matéria. Porque a gente já solta aí para o pessoal. Então, olha Tamara. Muito, muito obrigada. Nem preciso te dizer o tanto que eu admiro o seu trabalho. Deixar o pessoal aí em casa. Agora é Tamara Castro. Blog. Para o pessoal acompanhar. Já segue lá. E a gente deixou aí uns pedacinhos. Umas fotos de quando a gente fez a primeira matéria. E só cresceu o trabalho. O comprometimento. A amizade. E mais uma vez agradecer a vocês em casa. Por estar acompanhando sempre a gente. Confiar no nosso conteúdo. Que a gente quer trazer sempre o melhor para vocês. E claro, pedir para vocês continuarem acompanhando a gente. Tanto no Instagram. Quanto no Youtube. Que você pode rever toda essa matéria. Acompanhar também a Maraísa que tem um trabalho incrível. A Tamara que já está lançando novas coleções. E convidar vocês. Porque daqui a pouquinho saem um Divas novo. Recheado. De conteúdo muito bacana para vocês. Acesse tvzoom.com.br. E fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom. Agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br. a sua notícia na internet. Tchau. Tchau. O que é isso?